Boa tarde a todos. Nós estamos reunidos aqui no auditório da reitoria hoje para poder fazer o sorteio dos fiscais da SASE. Nós vamos começar o sorteio pelos campos fora de sede. Vamos começar por Teóflotone. Hoje é para poder fazer o sorteio dos fiscais da SASE. Para Teóflotone, a gente tem sete vagas para técnico com experiência e seis vagas para técnico sem experiência. Então, nós vamos começar com os técnicos com experiência. Aqui estão os papeizinhos com os nomes de todos que se inscreveram e a gente vai colocar nessa urna aqui. Está ok? A gente está acompanhado aqui... Eu, meu nome é Renato, né? A gente está acompanhado aqui do servidor Neocídio. Eu vou virar a câmera para vocês poderem ver o que mais está aqui. A Glauciene, que é prestador de serviço terceirizado. O Lucas, que é prestador aqui da divisão de espaços. E a Glauciene também está ali, que é servidora aqui da divisão de manutenção. Está ok? Então, a gente vai pedir aqui ao Lucas e à Glauciene e eles vão proceder no sorteio. Está ok? E aí a gente vai falando os nomes de quem está sendo sorteado. Primeiro é técnico administrativo com experiência do campo de Teóflotone. Pode começar aí, Lucas. Eu vou ler aqui para o pessoal que eu estou mais próximo. Mário Guimarães Gomes. Primeiro sorteado. A gente vai sortear, pessoal, duas vezes o número de vagas. Está para ter excedente. Então, são sete vagas. A gente vai sortear 14 pessoas. Próximo sorteado. Filipe Luan Brito. Pode sortear o próximo. Daiane Duarte Melgaço. Terceiro. Marcilene Keller Hermeson. Quarto. Quinto sorteado. Pedro Henrique Pereira dos Santos. Sexto sorteado. Francisca Helena da Silva Dutra. Sexto sorteado. João César de Souza Ferreira. Sétimo, desculpa. Então, sete, a gente já sorteou dentro das vagas. A gente vai continuar o sorteio para sortear os reservas. Oitavo. Mariana Estela Santiago Maia. Nono sorteado. Luiz Ricardo de Souza Correia. Décimo sorteado. Márcia Cristine Barreiros Brant. Décimo primeiro sorteado. O Zéas Teixeira. Décimo segundo sorteado. Adriana Batista Moreira. Décimo terceiro. Décimo terceiro sorteado. Juliano da Silva. Décimo quarto sorteado. Jari Alves dos Santos. Aqui a gente já cumpriu de sortear sete, que são as vagas, e mais sete reservas. A gente vai sortear, pessoal, até o vigésimo colocado, para ter mais pessoas além do que precisa. Porque sempre alguém pode desistir e eu não poder participar do dia. Então, continue para nós. Décimo quinto. Décimo sexto. Sheila Aparecida Gonçalves Dantas. Décimo sexto. Patrícia Baldou Guimarães. Décimo sétimo. Jaime Batista de Souza. Décimo oitavo. Neilane de Souza Viana. Décimo nono. Aneli Dias Ferreira. Dizimo. Washington da Silva Guedes. Eu vou dar uma olhadinha aqui, se tem alguém falando alguma coisa no chat aqui da transmissão. Só um instante, pessoal. Dizinho. Dizinho. Não teve nenhuma dúvida, nenhuma pergunta, por enquanto. Tá, Jó? Então, a gente agora vai esvaziar a urna para poder fazer o sorteio dos técnicos sem experiência lá de teoflotônico. Na verdade, pessoal, só tem três inscritos sem experiência em teoflotônico. Então, essas três vagas que vão sobrar, que lá tinha seis sem experiência, vai passar para os técnicos com experiência já. E no caso é a Mariana, o Luiz Ricardo e a Márcia Cristina. Os técnicos sem experiência que se inscreveram lá em teoflotônico e que automaticamente já estão participando. Igor Oliveira Crisóstomo, Rodrigo Silva Colares e Sara Moreira Santana. Então, são três sem experiência e nove... Nove não, desculpa. Dez com experiência. Está ok? Não sobrou nenhum do Z da caixinha, não, né? A caixinha já está vazia. Então, agora a gente vai passar para o campus de... A gente vai passar para o campus de Janaúba, pessoal. O campus de Janaúba tem cinco vagas para técnico com experiência. E nós temos um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez inscritos. Então, a gente vai sortear para poder ordenar essas pessoas de acordo com o número de vagas e criar a lista de espera também. Aqui são os técnicos de Janaúba com experiência. Nós vamos fazer o sorteio agora, tá ok? Dos técnicos de Janaúba com experiência. São cinco vagas. Pode começar, por favor. Primeiro sorteado, Felipe Silva Torres. Segundo sorteado, José Robson da Silva. Terceiro sorteado, Roberto Alain Ribeiro Silva. Quarto sorteado, o Arley Pereira Oliveira. Quinto sorteado, Alex Oliveira dos Santos. Aqui a gente preencheu as vagas com experiência. Então, a gente vai continuar o sorteio até o final para poder ordenar a lista de espera. Sexto sorteado, Rocine Leite de Oliveira. Sétimo sorteado, Tiago Antunes Lages. Sétimo sorteado, oitavo, desculpa. Genilton Barbosa de Oliveira. Nono sorteado, Magno Vilácio Pereira da Silva. E o último sorteado dos técnicos com experiência, Edmar dos Reis de Deus. Para técnicos sem experiência, a gente tinha lá quatro vagas. Mas só tem dois inscritos. Então, esses dois automaticamente já entraram, vão trabalhar. E aí vai abrir mais duas vagas para os técnicos com experiência. Os dois sem experiência que se inscreveram foram Newton Kleber Machado Silva e Sávio Eduardo Oliveira Miranda. Então, esses dois já entraram e duas vagas vão passar para os técnicos com experiência. Quem são os dois primeiros com experiência? Com experiência, não se esperam. Rocine Leite e? Tiago Antunes. Tiago Antunes. Então, esses dois também já entraram. Esse foi o sorteio dos técnicos de Janaúda. Sorteio dos técnicos de Unaí. São três vagas para técnico sem experiências e três vagas para técnicos com experiência. Sem experiência, a gente teve apenas um inscrito lá em Unaí. É o Nerisvaldo Gomes Araújo. Então, ele já está sorteado automaticamente. E com experiência, então, vão ser cinco vagas. Nós temos um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete inscritos. Então, a gente vai sortear os sete, ordenar, e vão ser cinco vagas. A caixinha já está vazia novamente. E a gente vai proceder o sorteio. Técnicos com experiência de Unaí. Primeiro colocado, Denise Pereira Santana. Segundo colocado, Igor Alexandre de Souza. Terceiro colocado, Edinalda Gonçalves Maciel. Quarto colocado, Marcos Tablo Silva e Souza. Quinto colocado, Thaís Cristina Ferreira do Nascimento. Então, agora a lista de espera, mais duas pessoas. Ailton Carvalho Barbosa e Everaldo Evangelista Ribeiro. Com isso, a gente acabou o sorteio dos técnicos de Janaú. Para dar continuidade aqui aos campos fora de sede, a gente agora vai sortear os terceirizados lá de Teófilo Ottoni. Terceirizados em Teófilo Ottoni são quatro vagas. E a gente tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze inscritos. Então, a gente vai sortear todos e ordenar. Mas são quatro vagas. Os técnicos, pessoal, não é dividido em com experiência e sem experiência. Os terceirizados, desculpa. Os terceirizados não é dividido em experiência e sem experiência. Tá, joia? Então, a gente vai proceder o sorteio aqui agora. Primeiro colocado. Márcio Pereira da Silva, Campos Teófilo Ottoni. Segundo colocado. Charleston Batista Santos. Terceiro colocado. Gustavo Natan Soares de Brito. Quarto colocado. Paulo Cardoso Faria Lopes. Então, eram quatro vagas. A gente sorteou os quatro. Nós vamos continuar sorteando para fazer a lista de espera. Próximo. Quinto colocado. Ivanei Xavier Aguiar. Xavier Aguiar. Sexto. Maria Lúcia Ferreira Leal de Souza. Sétimo. Elberte Murilo Cardoso Mendes. Oitavo. Fernando José de Oliveira. Nuno. Elecir Rodrigues Corrêa. Elecir Rodrigues Corrêa. Décimo. Késia da Silva. Décimo primeiro. Alice da Macena da Silva. Alpeua. Não. Que nome. Será que ada? Oito. Não. 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 Está aqui. Hidalva Veiríssimo Castro. Hidalva Veiríssimo Castro. E o último, Rosalina Cleia Mendes Pereira. Então, com isso, a gente classificou todos os terceirizados. Lá de Teófloton. Ok? Dando continuidade aqui. Ah, gente, peço perdão. Esses terceirizados que nós sorteamos eram de Janaúba. Eu falei o tempo inteiro que eles eram de Teófloton, mas não são. Eu vou ler a lista todinha aqui de novo. Janaúba. Janaúba são três vagas, então nós sorteamos aqui. Primeiro, Márcio Pereira da Silva. Segundo, Charleston Batista Santos. E terceiro, Gustavo Natan Soares Brito. Os excedentes são... Paulo Cardoso de Faria Lopes. Ivanei Xavier Aguiar. Maria Lúcia Ferreira Leal. Albert Murilo Cardoso Mendes. Fernando José de Oliveira. Elessi Rodrigues Corrêa. Kézia da Silva. Alice da Massena. Hidalva Veiríssimo. E Rosalina Cleia Mendes Pereira. Então, esse sorteio, gente, foi de Janaúba. Eu peço desculpas pelo meu equívoco, tá? Mas é o sorteio de Janaúba, tá joia? Os de Teóflotone a gente vai sortear agora. Então, são quatro vagas. Como vocês podem ver, são muitos inscritos, tá? Então, a gente não vai sortear todos. A gente vai sortear os quatro primeiros, mais quatro da lista de espera, e vai ordenar mais dez pessoas para se caso esses oito não puderem participar, tá joia? Então, são quatro vagas, mais quatro na lista de espera, e vamos ordenar mais dez pessoas após a lista de espera, tá joia? Deixa eu só ver se tem alguma mensagem por aqui. Não, não tem nenhuma mensagem no chat ainda, tá joia? Então, vamos começar o sorteio dos terceirizados agora sim, de Teóflotone. São quatro vagas. Primeiro sorteado. Isaías Porfírio Ramos Júnior. Isaías Porfírio Ramos Júnior. Segundo sorteado. Diego de Andrade Marques. Segundo sorteado. Terceiro, desculpa. Terceiro, Ludnei Neves. Quarto sorteado. Hélder Batista Cardoso. Essas eram as quatro vagas, agora a gente vai selecionar mais quatro para a primeira lista de espera. Rômulo Pereira Guedes. É o quinto sorteado. Sexto sorteado. Maiane Ferreira dos Santos. Sétimo sorteado. Tiago Gonçalves Barbosa. Quinto sorteado. Valker Alves dos Santos. Sortei o oitavo, agora o nono, né? Oitavo, então a gente terminou a lista de espera. Agora a gente vai ordenar mais dez pessoas. Nono sorteado. Jandira Maíra Vieira. Jandira Maíra Vieira. Décimo. Fernanda Cristina de Souza. Décimo primeiro. Kyler Camargos. Décimo segundo. Rafael Pereira dos Santos. Décimo terceiro. Raquel Cíntia Rodrigues Figueiredo. Décimo quarto. Joseane Sena Santos. Décimo quinto. Bruna Ferreira de Souza. Décimo sexto. Márcia de Oliveira e Souza. Décimo sétimo. Carlos Lopes de Souza. E o último. Ana Paula Gonçalves de Oliveira. Então a gente sorteou 18 pessoas. Para formar uma lista de espera bem grande. Mas são quatro terceirizados apenas às horas. Agora nós vamos começar o sorteio para o campus de Diamantina. Fiscais de Diamantina. Vamos começar aqui com os terceirizados. Os terceirizados em Diamantina são 11 vagas que nós vamos ter. Está ok, pessoal? E a gente tem aqui um número bem grande de pessoas inscritas. Está ok? Como vocês podem ver aqui, é muita gente. A gente vai sortear, então, 30 pessoas. Sendo que a gente tem 11 vagas. Então a lista de espera vai ficar com 19 pessoas. Então a gente vai sortear 30. Está ok? Está ok? Está ok? Então vamos lá, pessoal. São 11 vagas de terceirizados. A gente vai sortear 30. Primeiro sorteado. João Vitor de Oliveira Rocha. Segundo sorteado. Talvano e Silva de Oliveira. Talvano e Silva de Oliveira. Terceiro sorteado. Liceu Fernando Costa. Quarto sorteado. Flávia Maria Rocha. Quinto sorteado. Breno Vilaverde Rodrigues. Sexto sorteado. Neyri Laine Carla Costa Chaves. Sétimo sorteado. Ediana Flávia Silva. Oitavo sorteado. Crisley Jordânia Fernandes Andrade. Nono sorteado. Cristiane Silva Carvalho. Décimo sorteado. Jéssica Lilian Ribeiro. Décimo primeiro sorteado. Angélica Aparecida de Assis. Então nós cumprimos as vagas. Agora nós vamos formar a lista de espera. Vinícius de Jesus Silva. Aparecida Marques da Silva Cruz. Amanda Souza dos Santos. Darlan Adriano Costa. Darlan Adriano Costa. Creuza Maria de Oliveira. Creuza Maria de Oliveira. Que número que nós estamos, pessoal? Não sei. Esse foi o Jéssica. Vamos aqui no décimo oitavo. Lucas Rodrigues da Silva. Décimo nono. Pedro Adão de Lisboa. Vigésimo. Maria Natalícia Dias. Vigésimo primeiro. Rosemary Duarte. Vigésimo segundo. Ana Júlia da Cruz. Vigésimo terceiro. Maria Elza Batista. Vigésimo quarto. Rafael do Nascimento Luz. Vigésimo quinto. Laura de Fátima da Marceno. Vigésimo sexto. Marcos Vinícius Borges. Vigésimo sétimo. Edivânia Beatriz dos Santos Pereira. Vigésimo oitavo. Carla Gabriela de Araújo. Vigésimo nono. Milena de Jesus Fonseca. Vigésimo. Joelma de Sousa Silva. Com isso, nós encerramos o sorteio dos terceirizados. Então, são onze vagas para Diamantina. A gente sorteou trinta pessoas. Os onze primeiros já estão convocados para trabalhar. Agora, pessoal, a gente vai fazer, então, o sorteio dos técnicos administrativos em Diamantina sem experiência. São vinte e duas vagas que a gente tem. E aí, a gente vai sortear, então, a gente tem bastante inscritos. Nós vamos sortear aqui até o número quarenta e seis. Eu não sei se tem quarenta e seis inscritos aqui, mas eu acredito que não. Então, a gente tem vinte e duas vagas para técnico sem experiência. A gente vai sortear, então, até o número quarenta e seis. Vamos sortear até o cinquenta. Se tiver cinquenta pessoas aqui, a gente vai sortear até o cinquenta. São vinte e duas vagas para técnico sem experiência. Vamos conferir se a urna está vazia aqui. Então, a gente vai colocar aqui todos os técnicos sem experiência. E vamos sortear, são vinte e duas vagas. A gente vai sortear, se possível, até o cinquenta. Se não tivesse cinquenta pessoas, a gente para antes. Técnico sem experiência. Primeiro, Marcos Roberto Rocha. Segundo, Mariana Dias Pena. Mariana Dias Pena. Terceiro, Emerson André Nogueira. Quarto, Elisnara Fernandes Corrêa. Quinto, Júlio César Fonseca Andrade. Sexto, João Paulo de Paula Almeida. Sétimo, Rian Martinelli. Oitavo, Ícaro José dos Santos Paulo. Nono, Rodinei Oliveira de Jesus. Décimo, Maria Cristina Venanço Silva. Décimo, Décimo primeiro, Leila Adriana Galdêncio. Décimo segundo, Giacomo Neves Santana. Décimo terceiro, Jorge Davi de Oliveira. Décimo quarto, Patrícia Aurélio Luiz Ribeiro. Décimo quinto, Luísa Tavares Pereira. Décimo sexto, Graciele Ribeiro dos Santos. Décimo sétimo, Patrícia Neves Orsetti. Décimo oitavo, Leonardo da Silva Boaventura. Décimo nono, Décimo nono, Cristina de Figueiredo Vieira. Décimo, Francisco Tiago Carvalho. Décimo primeiro, Evandro das Mercês Amorim. Décimo segundo, Renato Duarte Souza Pinheiro. Então, a partir de agora, quem a gente falar vai entrar para a lista de espera. Décimo terceiro, Saulo Soares da Silva. Décimo quarto, Aline Barbosa Viana. Décimo quinto, Luciana Biazon Rodolfo. Décimo sexto, Luciene Valéria Santos Silva. Décimo sétimo, Hugo Henrique Azevedo Gonçalves. Décimo oitavo, Matheus Tadeu da Silveira Moreira. Décimo nono, Ana Carolina Souza Silva. Décimo, Felipe Emílio Santos. Décimo primeiro, Bressane Paísa. Décimo, Décimo, Marcelo Henrique Fernandes Ottoni. Décimo, 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 É, gente, acabou. Essa foi a lista dos técnicos sem experiência. Então, eram 22 vagas, a gente classificou 37 pessoas. Para os técnicos com experiência, então, nós vamos começar o sorteio agora. Ok? Não tem nenhuma pergunta no chat, nós vamos começar agora. São 23 vagas, ok? A gente vai colocar todo mundo ali também. E a gente vai classificar até no máximo 50 pessoas também. Tá, jóia? Então, vamos colocar aqui na caixinha. Pode começar, pessoal. Nós vamos sortear até os 50 também. Número 1, Oscar Kenji Eugut. Número 2, Geraldo Aparecido Rodrigues. Número 3, Eliseu de Castro Pereira. Número 4, Luiz Carlos Araújo. Número 5, Adenilson Oves de Oliveira. Número 6, Cleiton Luiz de Carvalho. Número 7, Laíce Dias Ribeiro. Número 8, Juliana Maria Souto. Número 9, Leandro Oliveira Santos. Número 10, Renata Luiz Urcine. Número 11, Paulo Ângelo Oliveira Veloso. Número 12, Elton Pereira Rosa. Número 13, Magdala Barros. Número 14, Madalena da Silva Pereira. Número 15, Ana Carolina da Cruz Duarte. Número 16, Antônio César dos Santos. Número 17, Marco Túlio Mota. Número 18, André Eunice Teixeira Lecrim. Número 19, Valéria Rodrigues Neves. Número 20, Josiane Duarte Nunes. Número 21, Lília Cristina Peçanha. Número 22, Éder dos Santos Cardoso. Número 23, Josimar Rodrigues Oliveira. A partir de agora, todos os nomes que a gente falar é lista de espera, pessoal. Número 24, Dayana Barbosa da Cruz. Número 25, Nacilane Ozanilha. Número 26, Lucimar Alves Lopes Silva. Número 27, Suzana Esteves. Número 28, Fábio Júnior Lemes de Souza. Número 29, Mayara Rodrigues Wessler. Número 30, Alessandra Cristina Pacheco. Número 31, Adilceia Aparecida Pacheco. Número 32, Elisângela Aparecida Saraiva. Número 33, Leonardo Rebouças de Brito Figueiredo. Número 34, Juliana Maria da Silva. Número 35, Flávia Cristina Barros. Número 36, Daniel Almeida Freitas. Número 37, Farley Rocha de Souza. Número 38, Selmo Aparecido Ferreira. Número 39, Tiago José Silva. Número 38, Número 40, Margarete Marlene de Souza. Número 41, Juliana Salles Rodrigues Costa. Número 42, Everton Geraldo Ladeira de Carvalho. Número 41, Número 41, Número 42, 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 47. Talita Andrade Ferreira 48. Patrícia de Fátima Batista 49. Elisabete da Anunciação Amorim 50. Alain Fernando Santos Ávila A gente sorteou 50, então, pessoal. A gente encerrou o sorteio de técnicos administrativos do campus de Diamantino. A gente quer dar um aviso que não haverá sorteio de docentes porque o número de inscritos foi menor do que o número de vagas. Então, todos serão convocados para trabalhar. Então, vai sair no resultado o nome de todos que se inscreveram como docentes, que o número inscrito foi menor que o número de vagas. A gente vai proceder agora ao sorteio de assistentes de coordenação, um para cada campus. Ok? Vamos começar, como sempre, pelos campos fora de sede. Para o campus de Unaí se inscreveu Denise, Marcos Tablo, Leandro Augusto Félix, Tátia Vieira Souto, Anderson Avarina. Então, vamos sortear assistente de coordenação para o campus de Unaí. Pode sortear aí, gente. É uma vaga para cada campus, então a gente vai sortear um e mais um reserva. Para o campus de Unaí foi sorteado, Tátia Vieira Souto, Lepescué. Caso a Tátia não possa, será o Anderson Alvarenga. A joia é uma vaga, então a Tátia foi sorteada, caso ela não possa, será o Anderson. Não pode tirar todo mundo. Pode desvaziar, tá? Ah, esses aí não vão. Assistente. Tátia Vieira Souto, Lepescué. a caixa está vazia pessoal, nós vamos fazer agora o sorteio do assistente de coordenação para Janaú os inscritos são Magno Vilácio Alessandra Xavier Eugênio Nunes Silva Brito José Robson da Silva então a gente vai proceder agora o sorteio é uma vaga e haverá o sorteio de um inscrito para o campus de Janaú então para o campus de Janaú foi sorteado Eugênio Nunes Silva Brito e a gente vai sortear agora o reserva Alessandra Xavier Aguiar então esse é o sorteio de assistente para Janaú eu vou fazer Então, para o campus de Teófilo Ottoni, a gente tem inscrito para assistente Antônio Carlos, Talita, Aneli, João César, Ciro Andrade, Adriana Batista, Neilane de Souza e Juliano Dacim. A joia, como sempre, é uma vaga, a gente vai sortear um e mais um reserva. O campus de Teófilo Ottoni foi sorteado como assistente o Juliano Dacim. O Keijer vai sortear agora o reserva, caso o Juliano não possa, será o Ciro Andrade Dacil. Tá joia, pessoal? Então, agora a gente vai proceder o sorteio para o assistente de coordenação no campus de Diamantino. Se inscreveram Márcia Regina Nascimento, Alain Fernando Santos Ávila, Geraldo Aparecido Rodrigues, Selma Aparecido Ferreira, Débora Cristina, Gerri de Maio Faustino, Cristiellen Ayana, Virgínia Geralda Batista, Cíntia Daniela, Elisandra Marta Martins Gandini, Laíce Dias Ribeiro, Eliseu de Castro, Ana Carolina Souza Silva, Adilceia Aparecida Pacheco, Poliana Ribeiro Barroso, Leonardo Rebouças de Brito, Alessandra Cristina Pacheco, Magdala Edviges, Eduardo Fonseca Neves, Margarete Marlene, Juliana Maria Souto, Magdala de Barros, Tiago José da Silva, Antônio César Ferreira, Luciara Leão, Lucimar Alves Lopes e Madalena da Silva Pereira. Essas são as pessoas que se inscreveram para o sorteio de assistente. e serão sorteados agora. Então, agora a gente vai colocar aqui os candidatos assistentes do Campos de Diamantina. O sorteado foi Márcia Regina Nascimento. Caso a Márcia não possa, o reserva dela será Eliseu de Castro Pereira. Então, a Márcia foi sorteada e caso ela não possa, será o Eliseu. Vamos ver aqui. Tem uma mensagem aqui no chat. Eu fiz a inscrição, meu nome não esteve no sorteio. TA com experiência de Mucuri, Adelma. Gente, tem o resultado, por favor, do Mucuri, para por aí, de técnicos? Não faça ele aqui, por favor. Eu estou com frisca, Adelma. Com experiência, segundo ele. De teó. Com experiência de teó. Foi sorteado todos com experiência de teó? Foi sorteado de teó? Foi sorteado de teó? Foi todos, mas não sobrou ninguém. Sorteio de teó, vamos conferir aqui. Mário, Felipe, Daiane, Marcilene, Pedro, Francisca, João César, Mariana, Luiz, Márcia, Ozeias, Adriana, Juliano, Jari, Sheila, Patrícia, Jaime, Neilânia, Nelly e o Ógio. Adelma, seu nome não estava entre os inscritos. Você tem o número da sua inscrição para nos apresentar, por favor? Porque no nosso sistema não tem. Eu vou, inclusive, abrir aqui o sistema para olhar aqui se a sua inscrição está aqui. Ah, tá. Seu nome está aqui, Adelma, porém, você não foi sorteado. Está aqui, ó. Adelma, você ficou entre os que não foram sorteados. Ok? Técnico com experiência, está vendo certinho? Adelma Ferreira. Porém, não foi sorteado. Ficou entre os não sorteados. Está certo? O Neucídio encontrou aqui, o número da sua inscrição foi o 146. está vendo aí? Então, mostrei para você, tá? Correto, então, né, gente? Então, o sorteio que a gente tinha para fazer hoje era esse, pessoal. Tá ok? A gente já cumpriu aqui tudo o que tinha para fazer. Eu agradeço aqui aos que acompanharam até agora. Tá, jóia? E, muito obrigado, o resultado vai ser divulgado na página da Copese na semana que vem, falando no local certinho que cada um vai trabalhar. Tá, jóia? Muito obrigado pela presença de todos. A gente vai encerrar a transmissão por aqui. Eu queria agradecer ao Rian da EAD que possibilitou essa transmissão para nós, para todos os campos. Tá, jóia? Muito obrigado, pessoal. A gente vai encerrar. A gente vai encerrar a transmissão por aqui.